Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de amizade, de fraternidade, dessa troca. Como a companheira nos disse, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo, né? Que a gente poderia dizer, por que será? Falar de dor, falar de aflição, falar de sofrimento, por que é o maior capítulo? Porque certamente é aquilo que vamos lidar durante toda a reencarnação. Desde o início da reencarnação ao final, iremos lidar com o sofrimento, com aflições. Por isso a doutrina espírita, tão pontualmente, nos possibilita nessa encarnação, aprender sobre essa aflição. Doutrina espírita não faz apologia à dor. A doutrina espírita nos esclarece o motivo, a finalidade e o objetivo do que chamamos de dor. daquilo que chamamos aflição. Então, desde o início desse capítulo, nós buscamos entender o que que representa o sofrimento e aflição na vida de cada um. Então, nós vamos percebendo que hoje nós somos o resultado de várias e várias reencarnações. Nós não somos o resultado de várias reencarnações. Nós aqui entendemos que fomos criados simples e ignorantes por Deus, com o objetivo de chegarmos à perfeição, a evoluirmos, a nos depurarmos. E, passando desse simples e ignorante até esse estágio de evolução de espírito, perfectibilidade, esse ato é composto de muitas vidas, de várias existências, onde temos cada vez mais a nossa liberdade, que chamamos de livre-arbítrio. É a liberdade de agir, a liberdade de pensar, a liberdade de falarmos aquilo que quisermos. Nós somos livres. Podemos escolher, mas às vezes a gente fala assim, mas não tem nem o que escolher. Tem sim. Sempre temos o que escolher. Então, é a liberdade que nós temos. E essa liberdade, ela vem acoplada, digamos assim, ao que chamamos responsabilidade. Então, todas as vezes que por livre escolha falamos, pensamos, agimos, acionamos a nossa responsabilidade. Temos gravado na nossa consciência a lei de Deus, a lei moral. Está escrita na consciência de todos nós. E de tempos em tempos, recebemos ilustres mestres, muitos conhecidos, que vêm nos exemplificar como viver dentro da lei de Deus, apesar das adversidades, dos problemas e das dificuldades que cada criatura se encontra. Mestres conhecidos e outros mestres anônimos, que ninguém conhece, não é famoso, mas que partilham conosco uma encarnação e que se nós tivermos o olhar, o olho de ver, né, que a gente fala, ouvido de ouvir bem, a gente vai olhar para aquela pessoa e falar assim, olha como é que ele está me ensinando ali aquela situação. Então, como resultante dessas várias reencarnações, nós temos que aprender o quê? A viver dentro da lei de Deus. De tanto assumirmos a liberdade de usarmos ainda os nossos instintos, diversas vezes, por ainda mantermos o egoísmo, o orgulho e a vaidade como privilégios ainda, saímos aí de forma sem atinar muito, fazendo aquilo que é melhor para mim, fazendo aquilo que eu veja os meus interesses, da minha família, do meu grupo social, enfim, aquilo que me é interessante. E o que que acontece? Todas as vezes que nós agimos dessa maneira, nós saímos da lei de Deus, infringimos a lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei de amor, justiça e caridade. Portanto, toda vez que eu saio da lei de Deus, infrinjo a lei de Deus, pela lei de harmonia universal, que está tudo previsto, vamos nos deparar com o que chamamos de ação e reação. Então, se eu, pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, pelo meu abuso, eu infrinjo a lei de Deus e faço sofrer o meu próximo, e faço eu sofrer, eu também sou responsável por mim, pelo meu corpo, pela minha alma, o que que acontece na lei de reação? Eu vou passar por aquela situação, para ver se eu aprendo. Porque se apesar dos mestres virem, né, nós temos a figura de Jesus como o modelo mais perfeito, dizendo qual o caminho a seguir, como se dissesse para si, vamos andar por aqui, vamos andar no caminho do perdão, vamos andar aqui no caminho da reconciliação, vamos andar aqui no caminho da compreensão em relação ao outro, vamos ter indulgência, foi isso que ele nos ensinou. Se apesar de todo esse amor, nós não conseguimos aprender, nós vamos receber um outro mestre. Quem é outro mestre, quando não é o amor? Vai vir a dor. Então, vem a dor para ver se aprende. Olha só, meu filho, olha como é que dói quando a gente machuca o outro. Vamos ver se você sente essa dor aí. Então, nós vamos percebendo e o que que se faz diante dessas dores que são resultantes de quê? Processos expiatórios. Então, a dor física que hoje nos martiriza foi o excesso, ou dessa encarnação mesmo, uma causa atual, né, porque fomos, nos excedemos na lei do uso, saímos do uso e entramos na casa de quem? Do abuso. Então, nós podemos comer. Quando a gente abusa, o que que sente? Dor. O organismo vai registrar tanto pelos excessos, ou pelo menos, ou pelo máximo. É o abuso, são os extremos. Então, o meu corpo físico vai registrar através de dores e de reencarnações passadas. Eu vou me responsabilizar por tudo que eu fizer com o meu corpo e que fizer pelo corpo do outro. E, moralmente, as dores da alma, não é o que a gente fala? Tem dores que não adianta, não tem nem farmácia. Às vezes, quando a gente está com uma dor de cabeça, a gente vai lá na farmácia, compra lá um remedinho, vai no médico, tenta descobrir a causa daquela dor. E a dor moral, que a gente fala dor da alma, como dói, não é? Dor, não tem o remédio. O remédio é a pressa, o remédio é o evangelho. Mas, como eu vou explicar isso para algumas pessoas que não acreditam? Querem que alguém dê uma sacudida nela e tire aquela dor. Como é que vai fazer isso? É da alma. O que cabe àquela criatura? Entender. Por que ela está passando por aquilo? Quando a gente começa a entender, todos são bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os aflitos, aqueles que aprenderam a sofrer com resignação. Não é mais aquele sofrimento com rebeldia, achando que está sendo injustiçado, achando que foi esquecido, achando que foi abandonado, achando que sofre mais do que todo mundo, achando que a sua dor é pior do que todo mundo. E que é injustiça aquilo acontecer na casa dele, porque só é justiça acontecer na casa dos outros, mas na minha é injustiça. Como é que vai acontecer isso comigo, com a minha família, logo a gente? Logo a gente o quê? A gente é melhor do que alguém? A gente conhece o nosso passado espiritual. Então, quando a gente começa a entender que a lei, que Deus é justo, se Deus é justo, a lei é justa, está tudo certo dentro da lei de Deus. E o que nós temos de remédio para essas dores? A prece e a confiança em Deus, que não colocam um peso maior, que ombos frágeis não possam carregar. É quando a gente começa a ter essa compreensão. Eu estou tendo condições de passar por isso, vamos reclamar menos, vamos comentar menos sobre isso, no sentido de fazer reclamação. Vamos aprender a caminhar com mais suportação, com mais resistência. Vamos buscar na prece. Vamos pedir ajuda. Ajuda para ser ajudado, não ajuda para lamuriações. Então, é quando a gente começa a entender qual o objetivo dessa dor expiatória. Ou, uma prova. O espírito pode pedir um sofrimento como prova. Por quê? Porque para avançar, é preciso se depurar e estabelecer e fixar experiências novas. lá para frente. Então, ele necessita daquele conhecimento, ele vem. Então, são aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, fulano passa por aquilo ali, só de olhar a vida dele, já dá vontade de chorar. E ele parece que está tranquilo, registra aquilo, mas com uma superioridade. O que é aquilo ali? É um espírito mesmo, já que aprendeu a dominar suas emoções e veio buscar aquela dor como prova. E, às vezes, a gente fala assim, pô, mas por que isso está acontecendo comigo e não acontece com fulano? A gente não faz as perguntas? A gente faz, né? Por que acontece comigo e não acontece com fulano? A gente não sabe, gente, se aquela criatura teria condições de passar por aquilo naquela encarnação. Poderia levar a uma loucura, a levar aquela criatura a querer fugir da vida através de um suicídio, de atos inimagináveis. Então, tenhamos certeza que cada um tem, escolheu os mentores e guias espirituais montar um programa de acordo com as nossas possibilidades de resistência. Porque antes de reencarnarmos, ao passarmos em revista as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, sabendo que não podemos caminhar enquanto débitos nos cobrem atrás, nós vamos ter que saudar débitos para caminhar para frente. Alguém vai ser fiador do outro, vai emprestar mais enquanto o outro está devendo a gente? Não. A gente fala o que para a criatura? Meu filho, você primeiro paga aquilo que você está me devendo, depois a gente conversa aí de novo. Não é assim que a gente faz? Então, nós temos débitos a saudar com a lei. Como é que nós vamos pedir novo empréstimo? Então, nós temos que saudar, para caminhar, vamos caminhar. Então, isso nós pedimos. Então, pedimos reencontro com pessoas pessoas que nós machucamos, pessoas que nós enganamos, pessoas que nós maltratamos. Esses são esses reencontros. São dores no físico que ontem, pelas nossas vibrações inferiores, impressionamos o nosso perispírito, que é esse corpo perispiritual que liga o espírito à matéria, altamente plástico, nem sensível, que por nossos pensamentos inferiores, nossas vibrações ainda muito ligadas ao mal, impressionamos. Trazendo desequilíbrios para o dia, para a vida presente. E o que nós recebemos hoje? Uma forma ortopédica. O que é o nosso perispírito? O que é o nosso corpo atual? Uma forma ortopédica para a gente o quê? Se consertar. É o remédio. A reencarnação pelas dores é o remédio que nós pedimos. É o remédio, às vezes, muito amargo para falar assim, ó, vamos resolver isso com a lei. Vamos resolver essa situação aí. E qual o objetivo, então, dessas aflições? O que é que nós podemos concluir? Se nós já entendemos que Deus não é pai punitivo, o que foi que Jesus apresentou de Deus para nós como pai? Um pai amoroso, justo e bom. Um pai de misericórdia, porque se a nossa dívida é 10x, a gente não paga nem um x, às vezes, gente. É muita misericórdia quando a gente tem boa vontade, porque o nosso pai não é pai punitivo, a lei está pronta. O que o nosso pai é? É um pai educativo. O que a vida, na realidade, está buscando da gente? Que a gente aprenda. Quanto mais eu resisto, mais a lição insiste. Porque o que a vida quer? Minha filha, você tem que aprender. Vamos lembrar lá de um aluno, de um filho, de um neto, de um sobrinho, quando, às vezes, a gente fala assim, quanto tempo você vai demorar para aprender isso aí, meu filho? Se você ficar, tem que sentar para estudar, se você ficar se distraindo com outras coisas, você vai demorar mais tempo. Qual é o tempo de cada um? É o tempo que você se dedica a passar pelo aprendizado. Agora, se cada vez que for passar, eu infringir novamente a lei e entrar na casa da rebeldia, e entrar no desespero, e criar situações de afogamento interior, eu nunca quito. Eu dou um passo para frente, um passo, volto no sentido que eu saio de uma aflição para entrar em outra. Então, quando a gente começa a pensar assim, deixa eu fazer a parte que me cabe aqui, ajuda-te que o céu te ajudará. Qual a parte? Qual a parte que me cabe aqui nessa situação aqui de dor física? Dor física é ruim. A dor física está mostrando o quê? Que meu corpo tem uma situação lá, numa anomalia, que eu preciso pesquisar, junto aos médicos, junto aos exames, para encontrar um medicamento, uma terapêutica para ou xerpar aquela dor, ou aliviar a dor. O que que na realidade o corpo funciona como um escoadouro? A dor, o corpo começa como escoadouro dessas situações que não dizem mais inconformidade com o nosso psiquismo. Já está em desacordo. Por isso vem a dor. A dor é o desequilíbrio. Deixa ela sair, deixa ela limpar. Se não tivesse a dor, nós até não teríamos condições de sobreviver, teríamos processo inflamatório, infeccioso dentro do corpo, ninguém saberia, não tem dor. A dor é aquele termômetro que diz assim, tem alguma coisa errada. Da mesma forma, as nossas dores morais. Qual o objetivo da dor moral? nos fazer aprender, a conhecer a causa, porque quando você começa a estudar a causa da dor, você começa a aliviá-la. Quando a gente começa a se conhecer, a gente já andou 50% do caminho. A gente vai reparando que essas lições, a gente para de perguntar assim, então, na nossa vida, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso está acontecendo com aquela pessoa que eu amo tanto? A gente começa a perguntar assim, para que isto está acontecendo comigo, hein? Qual o objetivo dessa lição? O que isso está tentando buscar me ensinar? Aí a gente começa a reparar a temporalidade da vida. Será que será muito importante mesmo? Aí a gente começa a reparar o que realmente é importante, não é? Que aquilo tudo, a maioria daqueles problemas todos de discussão, de relacionamento, vai ficar tudo por aí, isso daqui a 10, 15 anos, não tem a menor diferença a mais. E a gente fala assim, nossa, olha a questão aí do valor do tempo, como é que eu tenho conduzido o meu tempo. Ou, quando eu começo a estudar a causa, eu logicamente começo também a me estudar. Porque eu penso assim, olha como é que eu me aborreço sempre naquela situação. A gente pode começar a observar assim, mas por que eu me aborreci naquela situação com fulano de tal? Ah, porque fulano de tal é intratável, não é o que a gente fala? Mas por que que eu achei ele intratável? Ah, porque ele faltou com respeito comigo. E o que que eu acho sobre a palavra respeito? Eu respeito o outro? E o outro que me desrespeita, na realidade, ele me desrespeitou? O que que eu sou tão sensível pelo respeito do outro? É tão importante assim? É importante, mas vamos mais fundo. O que que esse respeito pode estar me levando a pensar? Será que ele mexeu numa minha feridinha que se chama lá orgulho pessoal, hein? Geralmente. todas as gênesis, todas as origens das nossas dores é porque alguém mexeu no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso ferio, o que a gente chama de interesse pessoal. É quando as pessoas às vezes falam assim, olha, eu sou muito boa, contanto que não pise nos meus calos. Ou seja, não é boa coisa nenhuma. Porque bom é aquele que você pisa no calo dele, ele entende que não foi de propósito. Ou então, se você foi de propósito, ele entende que você é um doente, ué. Ele é bom. Então, ele começa a entender. Peraí. O que que está acontecendo aí? Então, esse respeito tudo, na realidade, ele não me desrespeitou. Ele mexeu no meu orgulho pessoal daquilo que eu acho que eu sou, de importância. Quem sou eu para ele pensar, para tratar comigo dessa maneira? Quem ele pensa que não é assim que a gente começa a pensar? Lá no fundo é isso. Então, nesse momento, a gente se conhece e fala assim, olha o quanto eu tenho de orgulho. O quanto eu tenho de vaidade. Porque se não for o outro me apertar, eu nem saberia. Enquanto está todo mundo me dando beijinho, me dando flores, mandando adeusinho, fazendo coraçãozinho, eu sou ótimo. E eu começo a acreditar. Esse aqui é o perigo. O outro acreditar que eu sou ótimo, esse é problema do outro. O problema é quando eu começo a acreditar que eu já me autodomino. É importante que o outro chegue e que dê aquela apertadinha. Não precisa apertar muito não, né? Dá aquela apertadinha na gente. ou nem cumprimenta a gente direito. Você viu como é que fulano passou por mim e não me cumprimentou direito? Aí aquilo começa aquela criação mental. Fruto da vaidade. Aí você, aí quando às vezes o outro espreme muito, que sai um negócio lá dentro da gente que a gente pega aqui e fala, o que é isso que eu estou sentindo aqui? Isso é um sentimento. Que sentimento é esse? Não adianta botar lá para dentro para esconder ele não, tá, gente? Isso é bobagem. Nem precisa contar um para o outro que ele está sentindo. A gente fala e fala assim, que sentimento é esse? Eu tenho isso dentro de mim. Nossa, que coisa pesada, que coisa feia que eu ainda sinto. Ué, como é que é feio? É meu. Eu reconheço o meu sentimento. O que eu faço com ele? Trago para alguém? É possível? Alguém quer? Não. Por mais que alguém me ame, pode exterminá-lo com um raio? Não. O que eu faço? Reconheci. Eu tenho esse sentimento. Eu tenho aqui essa fragilidade. Eu tenho esse desacerto com a lei. Porque se a lei é de amor, de caridade, de justiça, e esse sentimento aqui não tem nada de amor, nada de caridade, nada de humildade, nada de justiça, absolutamente nada. Ele é o exemplar, a espécie pura do orgulho e da vaidade que eu fui conquistando ao longo de todas as encarnações. E aí? Então, é a hora que eu começo a trabalhar esse meu ser para começar a caminhar junto da lei de Deus. É facinho, gente? Não, né? Não é facinho. Isso é uma luta hercúlea consigo mesmo. É a pior luta da criatura. Não é com outra, é com ela. É quando ela olha para si e fala assim, eis o que eu sou e eis o que eu quero ser. Porque a lei é a lei do progresso. Eu não aguento mais sofrer. Eu sofro por este comportamento. Eu não quero mais comportamento na minha vida. Se é esse que me faz ter dor, é o meu comportamento. São meus vícios, são vícios de comportamento. Aprendi a agir assim. Então, eu começo a buscar a trabalhar a minha maneira de ser pelo padrão do Cristo. junto ao padrão do Cristo, a gente começa a atrelar a nossa vida. Então, a gente começa a sair dos abusos e entrar lá no uso. A trilha, a trilha que nos foi passada. A gente começa a falar assim, poxa, foi para isso que veio a dor. Quando a gente fala assim, estou passando por um problema, vamos traduzir isso, aquilo ali está me pedindo o quê? O que a professora de matemática quando passar problema para a gente está pedindo? solução. Ué, bota a cabeça para pensar. Bota a tua cabeça para pensar. Dentro das possibilidades, qual a melhor solução? Contanto que você não se afaste da lei de Deus, porque todas as vezes que a gente se afasta desse padrão do Cristo e age por impulso, por egoísmo, pode agir. Você é livre, nós somos livres, mas nós vamos ter que dar conta de novo daquela atitude. Lei de ação e reação. Então é quando a gente começa a entender. Para que veio essa dor? Para eu aprender. Aí eu posso falar assim, tem gente que aprendeu o quê na dor? Aprendeu até a amargura. Deixou desenvolver dentro de si o broto da amargura, ficou amargo. Não suportou a dor. Aí começam aquelas pessoas a dizer assim, ah, acho que se ela está passando eu não tenho pena não. Já passei por isso também. Ninguém teve pena de mim. Não tem gente que fala isso, gente? Como que vai falar uma coisa dessa? Para que que veio a dor? É para piorar? Foi bem-aventurado esse aflito? Não. Então não foi, não são todos bem-aventurados os que são aflitos. Porque aflito todos nós somos. Todo mundo é aflito, sofre aflição. Então esse que ficou duro, ficou com a raiz da amargura, esse não está bem-aventurado. Para que que serve essa dor? Para a gente começar a ser mais sensível, não é? A gente fica mais sensível. A gente passou por aquilo ali, já foi comprimido pela dor. E a gente começa a olhar que depois que a dor passou, na hora da dor estar passando, a gente acha que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que está saindo do lugar, mas depois que essa tempestade maior passa, a gente olha para trás e fala assim, olha como é que eu saí disso mais gente. A gente usa essa expressão? Hoje eu sou mais gente, hoje eu sou mais humano, hoje eu sei que isso dói, né? Eu não passei, mas nem em casa alguém passou, ou fulano passou. E a gente começa a ficar mais sensível, ficar mais humano, ficar mais compreensível com a dificuldade do outro, entende que se eu não tenho aquela, mas eu tenho outra dificuldade. na lição de hoje, quando a gente fala do sofrimento, Kardec pergunta se o sofrimento pode ser útil para alguém, se a gente já começou a entender que o sofrimento, que as aflições nos funcionam como alavanca de progresso, no sentido que quando nós queremos parar de sofrer, a gente vai buscar a causa, a causa da doença física, a causa da doença moral, dentro dos nossos comportamentos, e isso nos faz nos conhecer, reparem bem, isso é uma lição. Porque enquanto você não aprender o mecanismo, a gente nunca mente, continua errando. Reiteradamente, são aquelas pessoas que estão reiteradamente errando na mesma situação, porque não param para perceber o mecanismo que aquilo ali está sendo envolvido. Não repararam. Então é quando a gente começa a pensar assim, se essa lição é individual, essa lição pode ser coletiva, na medida que outros podem também serem beneficiados por aquele aprendizado. Não pode? É uma lição que a gente chama de lição coletiva. A gente vai lembrar aqui de São Vicente de Paulo, quando ele fala assim, lá no Evangelho, no capítulo 13, ele fala assim, Sede bons, amparai os vossos irmãos, este pai é horrível chaga do egoísmo, cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, reparem agora, quem dentro de vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício de uma obra de pura caridade? Quando a gente escuta alguém contando uma história, de superação, de caridade com alguém, quem é que nunca sentiu uma alegria interior? E ele fala assim, Se buscásseis apenas o deleite de uma boa ação, estariais sempre no caminho do progresso. Exemplo não vos faltam, o que falta é a boa vontade sempre rara. Então, exemplo não nos falta. Então, a gente vai lembrar que a palavra convence. A gente conversa com alguém, principalmente quando a gente gosta da pessoa. A gente, quando gosta da pessoa, a gente raciocina junto com ela. Quando a gente não gosta da pessoa, que a gente tem uma coisa chamada prevenção, a gente já bota tanto obstáculo naquele diálogo que não fez o quê? Não houve um encontro. Vocês reparam que para a gente ganhar a mente do outro, a gente tem que ganhar primeiro o quê? O coração do outro, senão o outro vai ter uma vontade com a gente. Então, a palavra, ela convence. Mas é o exemplo que arrasta. Existe uma, um ditado que diz assim, quem não sabe, ensina, porque quem sabe, faz. Né? A gente está aqui falando sobre isso para ver se aprende. Quem não sabe, ensina. E repete várias várias e várias vezes na realidade com o intuito de aprender. Porque quem sabe mais já está fazendo, quando a gente fala assim, já faz ao vivo, né? Fulano faz ao vivo e há cores. Então, exemplo não nos falta. Então, nós podemos pegar, né? Desde Sócrates e principalmente a vida de Jesus, o exemplo que Jesus nos deixou. Exemplo de renúncia, de obediência ao Pai, fidelidade às leis do Pai, de amor aos companheiros, de caridade, de paciência, de tolerância. Foi o exemplo de Jesus que nos atraiu como espíritos. Foi a vida, foi aquilo que ele legou para as posteridades, que a gente pode falar, fomos atraídos pelo pensamento do Cristo. Ficamos sensibilizados de alguma maneira. E os antigos cristãos? Lá, aqueles primeiros, os primeiros momentos que eram levados lá para aquelas arenas para testemunhar a confiança nas palavras do Cristo e se foram colocados junto às feras. Olha o exemplo dos primeiros cristãos. Os mártires, todos aqueles mártires do cristianismo. Quantos exemplos também nós temos de inteligências aí que se sacrificaram para que hoje nós tenhamos o progresso, o que a gente pode dizer o progresso material. Olha quanto exemplo de abnegação de vida, de doação de vida, de espíritos, que desencarnaram pelo trabalho que estavam efetuando. A gente vai lembrar de Kardec, os sacrifícios que Kardec passou diante de toda aquela sociedade para nos ofertar essa doutrina. Não foi uma lição coletiva? Ele aprendeu, certamente, todos aprendiam e deixou para a gente o fruto do sacrifício dele. A gente vai lembrar de Gandhi com a lição da não violência. Olha o exemplo da não violência, da resistência. A gente lembra de Chico Xavier. Nossa, a vida do Chico Xavier quando a gente para para estudar, a vida de Chico de abnegação, de sacrifício, dificuldade material, dificuldade física. E estava aquele homem ali trabalhando sem parar. Estava aquele espírito dizendo assim, olha, eu nasci no país de vocês. Olha, eu não vim de família rica. Olha, eu não vim com o corpo perfeito também não. Olha, eu não tive ninguém me aplaudindo no início. eu contrariei todas as regras do início. O que que eu tive? Tive a fé. Foi o espírito determinado para falar assim, a gente conheceu ele, foi contemporâneo, conterrâneo, para nos dizer que é possível. Quando a gente lembra lá de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, durante 30 anos trazia a palavra dele numa cama, porque desde os 18 anos ele perdeu todos os movimentos. Aquele homem andou, percorreu o Brasil inteiro em cima de uma maca, bem dizer, de uma cama atômica, para poder falar da alegria de viver. O que que é aquilo, gente? Se não é um exemplo para nos fortalecer e tantos outros, não é mesmo? Peguei no livro do Céu e Inferno a experiência desse espírito Zímel, que é, que morava em Vilna. Esse espírito, olha a história dele aqui, olha. Durante 30 anos ele mendigou. 30 anos. Por toda a cidade era conhecida aquela voz que dizia, lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Ele ia guardando dinheiro, porém, não era para si, nem um copé que ficava para ele. Ele aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía os necessitados à comida que lhe davam. E, à noite, ele destinava-se ao preparo do rapé, ele preparava rapé e vendia rapé a fim de prover as suas necessidades. Quer dizer, ele não vivia do dinheiro da medicância para ele, não. Ele preparava o rapé à noite, vendia, aquele dinheiro do rapé que ele utilizava para as necessidades dele. E o que sobrava ainda dava para os pobres. Ele se apresenta como exemplo do significado da palavra altruísmo. Ele compreendeu a palavra caridade. Ele vai ao encontro daquele que necessitava sem esperar que esse lhe estendesse a mão. Pois sabe que o homem condenado a pedir esmola se degrada física, moralmente e se embrutece. Ele estendia as próprias mãos a perder não para si, mas para os que mais necessitavam, não permitindo assim o embrutecimento e a degradação moral de seus protegidos. Reparemos então que é um espírito que ele veio fazer um resgate, indigou durante 30 anos. Era para ele que ele mendigava? Não. Ele à noite fazia lá o material do próprio trabalho que ia ter que sobreviver. Se preparou para uma encarnação dessa e era um mendigo. Você repara que às vezes a gente é indiferente ao outro na rua e a gente não sabe o que cada coração contém de história e a gente passa por aí dizendo como a expressão mais atual a gente passa batido, não é? Passa rapidinho, sem olhar. A gente olha mas não vê as vidas que ali se encontram. então a gente pode lembrar desses exemplos anônimos. Não mais os exemplos que nós comentamos que são os conhecidos mas os anônimos. Quando a gente todos nós conhecemos pessoas que nos deram exemplos que com seu sofrimento nos ensinaram a ter paciência, resignação, fé, como é que elas passaram por aquela situação. Todos nós temos. São pessoas anônimas. Muitos espíritos retornam numa reencarnação nessas famílias junto a mães e pais para esses cursos que faculdade nenhuma ensina. Eu ontem estava conversando com um companheiro e ele é filho adotivo e ele estava me contando que a mãe dele adotou cinco crianças com uma dificuldade ela era sozinha e adotava. Aparecia como necessidade lá naquele tempo não tinha essas regras todas de adoção e ele adotava. A mãe dele adotava. Ela não escolhia criança não. Criança surda e muda criança com problema de locomoção ela adotava. Hoje ele já está com trinta e poucos anos eu perguntei assim para ele o que você aprendeu com ela? Ele falou assim eu aprendi paciência. Aprendi a ter paciência e distribuir o que eu tenho. Eu não sou hoje eu mudei. Tenho certeza que foi ela que me ensinou isso. Então você vê tinham cinco alunos teve um irmão que não aprendeu o que ele falou e na maioria o restante aprendeu. Então às vezes nós nos matriculamos em lares dentro de uma família que vai dar uma lição daquela dali. te olha para o outro e fala assim como é que fulano consegue passar por aquela dor por aquele problema financeiro por aquele problema de abandono e está com aquela característica mostrando o que? Fé confiança determinação bom ânimo ah mas ele não tem religião que religião? Ele já entendeu o que está faltando para aquela criatura só botar um rótulo mais nada já conhece Deus já conhece a lei de Deus porque ele age na lei de Deus ele não está no fator de conhecer e se ficar falando da lei ele age na lei de Deus ele já tem aquilo automatizado no seu espírito o espírito veja o que comprova para avançar cada vez mais olha ali a aula dentro de casa e às vezes a gente fica assim né pensando e olhando para a pessoa e a gente pergunta assim como é que você passa por isso? para que? para ver se a gente aprende tem alguns espíritos né algumas almas encarnadas que eu tenho prazer de conhecer eu encontrei nessa reencarnação completamente anônimas da qual eu falo assim meu Deus que ela um dia se lembre de mim tal grandeza que ali está vibrando e às vezes as outras pessoas não reconhecem porque são muito simples porque o que é bom não precisa de propaganda não gente é bom você percebe o espírito pelo perfume que ele traz pela mensagem que ele te passa pela forma como ele supera a diversidade ali está o espírito ele não é santo não hein a gente não está falando aqui de santo porque os santos não reencarnam mais não só estamos falando de espíritos que estão aprendendo a se vencer a se domar as suas emoções a vencer o seu lado ainda instintivo impulsivo arbitrário para que ressurja quem? o espírito imortal criação de um Deus de amor porque se nós somos filhos do amor nós somos o amor e da mesma maneira se nós falamos desses exemplos anônimos não podemos esquecer que da mesma maneira que somos influenciados pelo exemplo alheio querendo ou não nos tornamos o que? pasmem exemplos para alguém como pode? às vezes a gente pergunta meu Deus mas não importa temos uma nuvem de testemunhas já nos garantiu Paulo de Tarso ao nosso redor de encarnado desencarnado só ali da butuca não é que a gente fala? observando olha lá como é que fulano faz olha lá como é que fulano age lembrem dos filhos pequenos? como é que é um pai para um filho pequeno? um super homem um homem má aquele homem é perfeito aquela mãe é o que? perfeita não é aquele olhar? e quantos outros amigos nos tem também esse olhar de admiração? por mais que a gente diga para a criatura fulana não sou modelo não mas o outro por afinidade por simpatia nos olha com admiração nos olha como um exemplo na família no ambiente de trabalho nisso nós carregamos uma coisa que chama-se responsabilidade muito grande então com todos então nós somos responsáveis pelo que fazemos com a nossa vida e também com o que plasmamos na nossa vida com o que plasmamos na mente dos outros o que eu tenho vinculado na mente do outro do meu irmão? qual a responsabilidade que eu tenho? podemos botar palavras que o derrubem dedos nas feridas para dizer a verdade lá como coisa se a gente conhecesse a verdade já aprendemos aqui que nada mais é do que percepções de alguma realidade ou buscarmos olhar o outro com outras lentes nos óculos tirar a lente negra botar a lente cor de rosa a lente amarela azulzinha clara e ver o que o outro tem de melhor e ajudar a edificar o outro nós não fomos chamados para destruir o que está inacabado nós fomos convocados a ajudar no processo de reparação do mundo o homem Deus ajuda o homem pelo próprio homem nós fomos chamados para isso para edificar então é quando a gente começa a pensar assim bem se eu sou testemunha do outro no sentido de testemunhar aquilo que eu acredito o que que acontece na realidade que impulso é esse que nos vibra a alma nesses momentos vocês já passaram para aquele momento que vocês estão com uma dor e o médico receita lá um medicamento para vocês e vocês ficam bom o que acontece a gente começa a ter vontade de falar o nome do médico para todo mundo falar o nome do remédio para todo mundo não é assim que a gente faz a gente faz uma receita de bolo a receita deu certo a gente fala para o outro olha só isso aqui funcionou isso aqui ficou uma maravilha a gente se torna propagandistas não é agora tem gente que fala assim ah não vou dar o pulo do gato não olha vocês acreditam que uma vez uma pessoa me deu uma receita incompleta e depois eu descobri que ela falou não dou o pulo do gato perdi aquilo tudo em troca de que não dou o pulo do gato quantas vezes a pessoa para disso o pulo do gato quem é que tem realidade o pulo do gato gente se não é isso aí a trama do do puro egoísmo não é é insegurança aquilo que é bom para mim é bom para o meu filho é bom para a minha mãe é bom para o meu vizinho é bom para todo mundo por isso que Deus nos permitiu que nós pudéssemos falar falar daquilo que nos faz bem falar daquilo que lhe serviu por isso nós temos tanto a vontade de chegar em casa com essas mensagens maravilhosas que aqui recebemos e distribuir não para dizer que aquilo é para fulano não aquilo é para mim o ensino é para mim a lição é para mim mas que eu também posso dividir com o outro é quando eu começo a falar daquilo que me faz bem e o fruto do meu sofrimento será proveitoso na medida que eu divido a lição com o outro então como que alguém vai chegar perto de mim cansado maltratado amufinado e não vai sair melhor como assim não pode a gente vai ter que fazer de usar de todos os recursos para que ele saia melhor para que a gente oferte uma palavra de consolo eu não tenho que ser é orador doutor nada não eu tenho que ter sentimento é quando a gente fala para o outro poxa meu irmão também passei por uma situação dessa eu sei que dói não é querer que o outro não sinta a dor não eu sei que dói dói mesmo mas ó qual é o remédio nesse momento tentou isso tentei tentou aquilo outro tentei tentou aquilo outro tentei bem então agora é a resignação então já tivemos a coragem para mudar o que puder podíamos mudar agora senhor me dá resignação para aceitar o que eu não posso mudar e vamos fazer uma prece junto porque junto a prece vem os efluvios do plano espiritual nos acalentar nos conduzir nos consolar é aquela hora que você sai da prece revigorada e com bom ânimo e fala senhor eis-me aqui que espera de mim no dia de hoje que eu tenha condições senhor de agir da forma mais cristã mais humana com o próximo então nós começamos a buscar a divulgar Paulo de Tarso na passagem de Coríntios ele fala assim porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta mas com espírito do Deus vivo não em tábuas de pedra mas nas tábuas de carne do coração nós somos cartas vivas do Cristo então esses que nos acompanham sejam credores até cobradores estão olhando como é que a gente se comporta e testemunha diante das diversas aflições que seremos convocados as diversas lições vamos ver como é que olha como é que fulano passa naquela dor física olha como é que fulano passa na hora do abandono da traição da calúnia estão observando como é que a gente passa e exemplifica pra aquele que nós amamos como é viver o abandono como é que a gente ensina a ganhar idade e envelhecer como é que a gente tem ensinado a passar por essa idade o que que a gente tem ensinado na hora que a dor é muito grande e a gente passa por separações que no início que a saudade é muito grande como a gente tem passado até na hora da morte nós vamos exemplificar Mozart conta a história de Mozart que quando ele se viu muito doente gravemente estava já certo desencarne ele pediu pra que a cunhada dele a Sofia ficasse no quarto que ele falou assim eu vou te mostrar como é que eu sei morrer olha a lucidez desse espírito vou te mostrar como é que eu sei morrer será que a gente como é que a gente vai ensinar a passar pela desencarne a mãe um pai um professor alguém que se coloque com responsabilidade sobre o outro é aquele que segura o próprio choro que aprende a conter as suas próprias emoções e não dá vazão a tudo porque antes de dar vazão aquilo que quer fazer a noção de dever e de responsabilidade com o outro é maior do que o impulso das minhas necessidades é quando eu aprendo que eu vou dar conta disso sim eu vou dar conta mas peraí aquele que está me observando se não tiver essa percepção talvez não dê conta quantas pessoas após o testemunho de outras após ouvirem a aflição do outro e como o outro fez para superar conseguiram vencer os seus problemas portanto não sejamos avarentos nos nossos recursos não tenhamos vergonha de dizer que já passamos por isso 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 aquilo outro já passamos não tem que ter vergonha não não fomos punidos não porque para os voos mais longos de altos é necessário asas mais fortes e só terá asas mais fortes os espíritos mais experimentados na dor e a forma como eles superarão então não tenha vergonha porque essa encarnação está sendo ideal para eu passar por essa situação porque aqui eu conto com o apoio da casa com a espiritualidade amiga e já conheço Jesus bom ânimo então porque nós conhecemos Jesus que dessa maneira então sejamos cartas viva do Cristo e que as nossas dores e o sofrimento seja próspero nas nossas vidas e na vida do outro com tranquilidade com mansidão mas acima de tudo com espírito de compaixão falemos falemos dessa doutrina que nos sustenta que tanto nos ensina mas falemos com calma falemos com amor falemos com compaixão e não com arrogância com muita humildade que Jesus então revista a todos nós nas nossas sustentações no amparo para cada vez mais possamos ofertar ao outro aquilo que tanto recebemos que são as bênçãos de Deus graças a Deus Amém